Eu sou Isabela Holanda, eu sou Governance Officer da Women Corporate Directors Brasil, sou Conselheira de Administração com certificação pelo IBGC e aluna do Programa Avançado em SG da Sandpole. Bom, governança corporativa, social e ambiental são paixões que vêm me acompanhando, inclusive ao longo de toda a minha carreira executiva, em que eu ocupei posições de liderança em negócios, em pessoas, recursos humanos especificamente, e em ética e compliance e proteção de dados. Então, nada mais do que natural, em um contexto de um ambiente externo que cada vez mais requer um conhecimento aprofundado sobre as práticas de governança sociais e ambientais, que eu buscasse uma maior compreensão dos temas. Eu tenho me sentido muito inspirada pelos cursos, nós temos professores que têm conhecimento muito aprofundado sobre os seus temas, então são pessoas que nos trazem perspectivas ampliadas do contexto de governança corporativa, social e ambiental e que me fortalecem com relação a esse tema e que me colocam numa posição de melhor articulação sobre esses temas que desafiam a sustentabilidade e até mesmo a perenidade das organizações. Com algumas semanas de antecedência, nós recebemos um pre-work, que nos traz uma série de atividades que precisam ser completadas em antecipação a cada uma das aulas. É uma atividade que nos traz um aquecimento e nos amadurecem, de fato, para que nós tenhamos uma discussão em sala mais rica. O ambiente das aulas é um ambiente presencial, o que contribui, inclusive, para a própria construção das conexões entre participantes que têm experiências muito diversas e que, portanto, contribuem para uma discussão em sala de aula que enriquece a cada um de nós. Nesse contexto também, nós temos instrutores que são convidados nas últimas duas horas de cada um dos dias das aulas presenciais e que trazem casos reais em que nós vemos aplicados os temas relevantes à governança social, corporativa e ambiental. E essas duas últimas horas, de fato, enriquecem a nossa vivência através do curso. Bom, concluída toda essa sessão de dia inteiro, nós temos o homework, não é? E que nos estica, mais uma vez, de tal forma que nós possamos praticar os conceitos que foram vivenciados ao longo do dia. Então, é todo um ciclo completo que fortalece, de fato, a própria retenção do conhecimento ao qual nós temos acesso durante todo o dia, não é? Então, tem sido uma experiência muito semelhante à experiência que eu tive fora até do país, em que eu cursei meu MBA, em que essa dinâmica de preparação nos aquece e nos amadurece para uma discussão mais rica. A diversidade dos participantes é um dos grandes presentes, de fato, de cursar o programa avançado em ESG. Nós temos diversidade funcional, diversidade de segmentos, nós temos líderes que ocupam posições em organizações fechadas, abertas, em organizações do terceiro setor. Então, sempre que nos envolvemos em discussões a respeito dos temas relevantes, nós temos uma diversidade de posições, não é? E de percepções sobre o tema que só expande, de fato, as perspectivas que nós temos a respeito do tema. Então, essa diversidade é um dos grandes presentes de viver esta comunidade ESG, e que é amplificada por uma série de encontros que nós temos nas manhãs, não é? Mensalmente, em que temas são liderados pela diretora do programa, em discussões com convidados que ocupam posições relevantes na liderança dos temas ESG no universo privado e público. Então, uma experiência bastante rica e de acesso a líderes com pensamentos bastante enriquecedores e diversos do meu próprio pensamento.